Fala galera do The Bellator de volta! Do Brasil aí, do verão do Brasil pro inverno europeu! Tá um frio, um frio de morrer! Mas eu tô amarradona, tem altas ondas, Portugal é um país que tem altas ondas mesmo E esse final de semana, que foi o final de semana que eu cheguei, né? O final de semana do choque, assim, sair do calor e confrontar aí o frio Eu fui em busca das ondas com os amigos meus E eu vou contar hoje pra vocês como é que foi essa aventura Meus amigos também vão dar algumas dicas aí pra vocês que estão assistindo Vocês que estão pensando em vir aqui pra Portugal ou vir pra Europa nessa altura do ano, na altura do frio E foi uma aventura, a gente foi num pico que eu não conhecia, um pico novo pra mim Não deu muitas ondas, a galera que pega onda sabe que é assim Às vezes a gente vai com uma previsão boa atrás de onda, chega lá não tem Mas do mesmo jeito foi divertido como sempre é Com os amigos na água, tá com os amigos nessa busca, sempre é legal, sempre é bom Acabou também que eu bati na pedra, era um fundo de pedra, cortei o fato Fato, que é o fato que eles chamam aqui, que é a roupa de borracha, né? E mesmo assim foi divertido, foi uma aventura No outro dia a gente foi pra super tubos também E tinha altas ondas, peguei altos tubos E hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí como é que foi essa aventura toda Tchau, tchau! Música Música Fala galera, Donda Bela, estou de volta, direto do Portugalzinho, no friozinho. Música 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 E é meio hardcore aqui pra descer, meio sinistrão aqui pra descer, peraí. Ai caralho. Música Opa. Música Foi tipo assim, né? Tem onda boa? Cri, 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 cri. Depois dessa descida hardcore aí, já deu pra dar uma esquentada. Portugal é sempre muito frio, ainda mais nessa época do ano que tá no inverno, né? A gente tá aqui na missão pra chegar ali no pico. É a primeira vez que eu venci aqui nesse pico, é um pico secreto. O Rubem e o Dorigão tão apresentando aí o pico pra mim, pra Catarina. Eu tô mega empolgada. Eu vim agora lá do nordeste do Brasil, de Fortaleza. Em Portugal, acho que é um dos melhores países do mundo pra pegar onda. Tem uma costa, tipo assim, cada quilômetro tem onda boa. Tô contente de estar de volta aqui em Portugal. Deu uma caída só quando eu cheguei, mas só pra sentir a água mesmo. Muito frio, galera. Tô suando com a roupa de borracha, um fato, como eles chamam aqui em Portugal, que é a roupa de borracha. E um 4-3, que é bem grosso. A borracha é bem grossa, então é sinônimo de estar muito frio. E tem que suar de botinha também, porque quando a gente tá com frio nas extremidades, esse frio se alastra rapidamente pro corpo inteiro e você não aguenta ficar muito tempo na água. E eu tenho esse probleminha aí de ter frio nos pés. Na botinha, assim, é uma dica boa aí pra quem quer vir pra Portugal nessa época do ano. Então, o inverno na Europa. É uma época também que tem as melhores ondas aqui na Europa, especialmente Portugal. E essa altura do ano é muito frio, galera. Então essas dicas, roupa de borracha, botinha de neoprene também, fazem muita diferença. Bom, cheio de pedra, assim, meio perigosinho. As ondas que são boas pro bodyboard, tirando os beatbreaks, lógico. Muitas dessas ondas, elas são um fundo de pedra. Então, um pico, assim, que é um pico que eu nunca vi. Sempre bom a gente ter um local, né? Um amigo que já veio, alguém que conhece a praia. Você que tá pensando em surfar num pico que nunca foi. É bom a gente tomar cuidado, porque muitas vezes tem uns agueiros, né? Tem as correntes. Às vezes de fora, assim, não dá pra ter muita noção que tamanho tá a onda. Então é sempre bom a gente ter um amigo, ter alguém que a gente possa perguntar. O bodyboard já é um esporte que ele exige, assim, um pouquinho de risco, né? Então é bom a gente ter esse cuidado de sempre perguntar pro amigo. Bom, o pico é secreto mesmo. A gente já tá aqui, luz calada é bizarríssima pra descer. Já andou aí não sei quantos minutos aqui na areia, nas pedras. E tá chegando, mas assim, eu não tô vendo muita onda, galera. Não vou nem mentir. As ondas não tão no melhor, mas vamos ver o que é que conseguimos apanhar. A mulher tá vazado, pode ser que rola um pouco melhor. Olha aqui, aquela linha era amatória. Eu vou pra lá, cara, eu tô nem vendo. Eu sei, eu sei que tu vais, tu vais a tudo, né? O patinho aqui, ó, um gorrinho moderno, peste de aia, ó, quentinho. Como é que é o fato, Doriga? Tem que ser muito... O fato tem que ser quentinho, fala a verdade. Tem que ser lindado, tem que ser mesmo. Lindado? O teu fato é o quê? O 5... 5,3? Caraca, tu vai que vai ficar mais quentinha na água. 5,3, o que é que é importante perceber? 5 é a espessura no tronco. Ah, boa. É, ó, a melhor professora. Vai, vai. Continua, continua. Continua, envergonhada! 5 é a espessura do neoprene. 5 milímetros. E eles podem ser 5, 4, alguma coisa. Tem três números, normalmente. 5 é o tronco. 4 costuma ser os braços. E 3, por exemplo, as pernas. Mas tipicamente os fatos são aqui nesta zona. Pra aguentar o ano inteiro, 4, 3. 5, 3 pra mim, porque eu tenho frio. Mas o que vocês têm que decidir é... Em termos de manter a temperatura ou a flexibilidade. Portanto, um 4 vai ser sempre mais flexível do que um 5. Embora eu tenha aqui os 2, 3. Porque o da Bela também é 3 e o meu também é 3. Portanto, acaba sempre de ser mais flexível do que, por exemplo, um 5, 4, 3. É isso. Melhor, professor. Basta aqui, professora. Galera, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Na verdade, eu não. O do origão. É o truque do saco. Como é que é o truque do saco? Sacolinha, ó. Pode ser sacola de fruta. Controle remoto, ó. Coloca aqui, ó. E, ó. Caraca, vai voado, né? Ó. Não estraga o fato. Isso que é bom. Estraga o fato é colocar ele molhado com o pé e ficar puxando. Vai abrindo o fato todo. Isso daqui já era. Ó, tá achando que o vlog é só onda? Que é dica da Bela também, né, Doriga? Se você for muito grande, bota o saco todo, né? Partiu! Surfer! Ai, que frio! O mar não tá muito legal hoje, mas vamos ver se isso for bit break ali embaixo. Tem um ondinho até legal. Eita! Uhul! Pode ser que dê, hein? Ainda bati na pedra, galera! Caracolos! Eu me cortei ainda, mas acho que sempre é bom a gente estar conhecendo um pico novo. Eu tô falando de ir um pouquinho hoje, porque eu tô com frio, galera. Eu vou sair e me aquecer um pouquinho. O Dorigão me falou que o pico era animal. A gente foi lá, tentou surfar. Deu pra ver que era um fundo de pedra, assim, bem bacana. Mas a ondulação não tava batendo direito, né? Tava batendo certinho. Acabou que eu bati na pedra. Eu cortei a roupa de borracha. Teve um arranhãozinho aqui nas costas, mas nada demais. Fiquei, assim, de boa. E o Dorigão, depois, me mostrou as imagens. Animal a onda. E a última vez que ele tinha ido pra esse pico, ele pegou altas ondas. O Rubem também tava na água. Então os dois aí aproveitaram bastante as ondas. No domingo, eu já fui com as minhas expectativas baixas, já que sábado não tinha pego muitas ondas boas. Quando a gente chegou na praia, lá em Supertubo, tinha altas ondas. Encontrei com o Bruno e com a Mariana, que fazem parte da Van Life Media. Que eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra vocês acompanharem o trabalho deles. E o link, tanto do Instagram, quanto o link aqui também do canal deles no YouTube. Galera que é parceira aqui do canal. Fizeram várias imagens iradas aí em Supertubos. O Bruno e a Mariana são um casal, né? E eles têm uma van, por isso que eles chamam Van Life Media. Que eles nessa van, eles vão pra praia e fazem filmagens, fazem fotos, trabalham com drone, trabalham com câmera também fora da água. Então acaba que eles pegam dois ângulos, então as imagens sempre ficam muito bacanas. E também eu vou deixar aí o toque pra vocês que estão vindo pra Portugal, querendo fazer uma barca aí de surf trip. Vou deixar aí o contato deles aqui embaixo também. Estiveram afim de fazer umas imagens. E bom, então nesse dia teve altas ondas, é um pico animal, Supertubos é uma onda que tem, assim, as características pra bodyboard também. Muito marcantes, é onda tubular, onda que tem rampa. Eu tava muito cansada, porque no dia anterior a gente remou pra caramba. Embora não tivesse onda no pico secreto do sábado, eu tô com muito frio, né? Tipo, é normal, eu cheguei aí do calor e acaba que meu corpo, ele tá se readaptando aí ao frio. Então é normal que a gente fique aí com o músculo todo travado e queira ter umas câimbras ali, acolá. Então é muito importante também pra vocês que estão querendo vir, que estão vindo aí pra Portugal, ter esse mente que é normal, assim, você chegar e ter esse baque aí da temperatura na água. Mas é importante a gente estar sempre alongando, que eu acho que isso ajuda a amenizar um pouquinho aí o... Essas dores musculares e o aquecimento também, galera. Aquecer é, tipo, mega importante pra quando a gente vai supar no frio. Então é importante a gente ter em mente isso também, é uma dica, assim, que eu queria deixar. E, bom, eu espero que vocês gostem aí das imagens agora de Supertubos, galera, que tinha altas ondas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tô me programando aí pra fazer aqui uma série de vídeos irados aqui em Portugal. Aproveita aí, segue o canal, dá aquela curtida marota, né? Se essas informações também foram legais pra vocês, vocês não sabiam aí do frio, não sabiam como é que era, também deixe um comentário aqui embaixo. Gosto muito de saber do que vocês estão achando aí dos vídeos também. E acho que essa interação é importante. Sempre que eu posso também, eu tô ali embaixo, é, respondendo os comentários. E eu espero que vocês estejam curtindo, porque eu tô me amarrando aqui fazendo esses conteúdos. E a gente vai se falando que logo mais tem vídeo novo aqui no canal. Beijão, ou!